O Procurador-Geral da União, Marcelo Eugênio, confirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai atuar para pedir a exclusão de postagens consideradas desinformativas. O assunto tem causado polêmica sobre qual conceito será adotado para definir o que é ou não desinformação e abriu discussão a respeito do risco de censura nas redes sociais. O próprio perfil oficial da Secretaria de Comunicação da Presidência no Twitter, no entanto, tem sido alvo de críticas por compartilhar informações que podem ser classificadas como inverídicas. Nesta quarta-feira, por exemplo, o governo postou um banner no qual afirma não haver risco de prejuízo nos financiamentos de obras no exterior pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. As ações contra a desinformação serão agora propostas pela recém-criada Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia vinculada à Advocacia-Geral da União. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta quinta-feira mais um suspeito de estar envolvido na chacina que terminou com 10 mortos de uma mesma família no Distrito Federal. O homem, cujo nome ainda não foi divulgado, é conhecido como galego e tem 27 anos. Até agora, além do quinto detido, outros quatro homens já foram presos por suspeita de terem participado do crime. Horácio Carlos, de 49 anos, Fabrício Canhedo, de 34 anos, Gideon Batista de Menezes, de 55 anos e Carloman Nogueira, de 26 anos. O caso começou a ser investigado após a cabeleireira Elisamar Silva e três filhos dela e do marido Tiago Belchior, Gabriel, de 7 anos e os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos, sumirem no dia 12 de janeiro. As crianças estão entre as vítimas do assassinato. A empresa que comanda o Facebook e Instagram, a Meta, comunicou nesta quarta-feira que reativará as contas do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Facebook e Instagram nas próximas semanas. Os perfis foram suspensos dois anos atrás em razão da invasão ao Capitólio. A reativação das contas de Trump ajuda a pavimentar a estrada para sua terceira candidatura à Casa Branca, já que as plataformas são utilizadas não só para divulgá-lo, mas para arrecadar fundos. A mídia social do bilionário Elon Musk reabilitou a conta de Trump em novembro, mas o ex-presidente ainda não a utilizou desde então, priorizando sua própria plataforma, a True Social. A enfermeira Letícia Bastos foi processada pela influenciadora Thais Carla por ter dito nas redes sociais que obesidade é uma doença. De acordo com uma profissional da saúde, a ação pedindo 15 mil reais de indenização foi negada pela justiça. Pelas redes sociais, Letícia comemorou fazendo ataques à ex-dansarina da cantora Anitta, dizendo que ela tem problemas mentais. A enfermeira explica que na publicação que gerou o processo, ela dizia para as pessoas não acreditarem nessas influenciadoras que falam sobre se aceitar porque a obesidade é uma doença. Thais Carla retrucou a enfermeira e disse que nunca perdeu nenhum processo. Enquanto Letícia fala que o caso foi homologado, a ex-dansarina diz que a profissional da saúde foi obrigada a pagar todas as publicações sobre ela em seu perfil. Thais Carla também afirma que foi ela quem venceu a ação. A modelo Joana Sanz, esposa do jogador Daniel Alves, excluiu de seu perfil no Instagram quase todas as fotos nas quais o atleta aparece. O lateral direito brasileiro está preso preventivamente desde a última sexta-feira em Barcelona, acusado de agressão sexual. Entre as postagens excluídas do perfil de Joana Sanz estão, por exemplo, imagens da modelo junto com o jogador na última Copa do Mundo, disputada no Catar. Apesar de quase todas as publicações terem sido apagadas, algumas fotos de Joana e Daniel ainda aparecem no perfil, como propagandas e registros mais antigos do casal.